No ar, mais um campeão de audiência. Perigo de contenência. Em 24 horas, esse laboratório será destruído por uma explosão. Solte os micróbios, doutor. Os micróbios estão soltos. Por que não me falaram nisso quando tirei minha licença de detetive? Minha impressão é que está para acontecer um acidente. Um homem chamado Sloan. Música 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 O que é isso? O Micróbio Vênus Uma distribuição Viacom Versão Brasileira Herbert Richemith Tem um número telefônico aí para verificação. E que perigo apresenta esse micróbio? Não sei, Tork. É o que essa gente aqui está tentando descobrir. Obrigado. Bom, já que estamos aqui... Pois, já que estão aqui, por que não ficam para jantar? Bom, obrigado. Já que insiste, Thomas. Já que insiste, não é? É. Já que estão aqui, não é? Vamos tomar um champanhe? Vou buscar as taças. Depois me lembro de comprar um ar-condicionado para poder deixar a porta fechada. CYB 511, TV Globo, Rio de Janeiro, 22 horas, 9 minutos. Vitor Amadeu, Leda Maria, Dino César. Os melhores momentos de duas vidas. Novela de Jeanette Clare. De segunda a sexta. Primeiro capítulo, dentro de instantes. E logo depois, Jornal da Globo. E logo depois, Jornal da Globo.